Encalhe, irmãozinho Mais barulho, mais barulho! Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois a cama, a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vacio no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz Ajeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a esquecer Ouve ao lado e tira essa solidão Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois a cama, a realidade É só sua ausência doendo demais É só sua ausência doendo demais Dá um vacio no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz Ajeito triste de ter você 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 Ouve ao lado e tira essa solidão Ajeito triste de ter você Ajeito triste de ter você